Que a morte venha leve e devagar Na calada da noite Divagando, minando aos poucos o olhar Enquanto a vida, já malhada e cansada Deixe inerte o corpo que já não arde Na noite sossegada O choro já não é presente A dor morre junto com a gente Velhas cantigas, multimo fio de memória Amores, nem de hoje, nem de outrora Que a morte venha leve e devagar Na calada da noite Divagando, minando aos poucos o olhar Enquanto a vida, já malhada e cansada Deixe inerte o corpo que já não arde Na noite sossegada Somente o cheiro das flores Ofere com seus temores Leva no leito Deixe o corpo, todos os amores Somente o cheiro das flores Que a morte Que a morte venha leve e devagar Que a morte venha leve e devagar Na calada da noite Na calada da noite Divagando, minando aos poucos o olhar Que a morte venha leve e devagar Que a morte venha leve e devagar て